Carnaval BH, carnaval da nossa BH, lançamento dos pilotos aqui da Cândalvorada. Vamos conferir? Roda aí! Um momento muito gratificante para todos nós, da família Cândalvorada, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E iremos falar, ter como enredo, o maior grupo para o foco do país. Hoje a nossa escola se preocupa muito com essa questão da valorização da cultura popular, principalmente regional, porque nós entendemos que Belo Horizonte tem vários segmentos que devem acontecer esse tipo de homenagem. Esperamos fazer um carnaval digno ao nosso homenageado. Temos certeza, com muita luta, com muito amor, com muito trabalho, estaremos enchendo a avenida de muitos fomentos. Até lá! É show, festa, com a canta da morada, Tereza Cristina, princesa da velha rapaziada, Tem macarrão e feijoada, Levanta fogo no vapor da batucada, É o fim da escravidão, Começou a migração, Italiano, nessa terra abençoada, Tem macarrão... Hoje ver o Lancho Folclórico Aruanda sendo homenageado por uma escola de samba da nossa cidade é algo bastante emocionante. Tanto é que eu vim aqui hoje para ver esse lançamento. Sacode que hoje tem samba no pé, Tarantela, canta e dança na avenida, Foi ponto de partida, A folheita do café. Já o amor vibra a boeiro, Sou safateiro, jornalero, tituelo, Ao galá de fazendeiro, Se gostou que ter um tempo. Para nós é muito importante que essa cultura brasileira, o folclore brasileiro, seja reverenciado no Carnaval E especialmente por meio do Orwanda, que foi o grupo pioneiro na pesquisa de todas as manifestações Aliás, das principais manifestações de todas as regiões brasileiras Então é uma honra muito grande para a gente poder participar do Carnaval E ficamos muito honrados com o convite da Canto da Alvorada Porque também é uma escola de porte aqui em Belo Horizonte, também reconhecida por todos os campeonatos que já venceu Então essa parceria do Grupo Folclórico Orwanda com a Escola de Samba Grande da Alvorada Tende a ser um momento muito especial na história do Carnaval de Belo Horizonte E podem ter certeza que o Grupo Orwanda, como sempre faz em qualquer lugar Vai estar na avenida com lugar, com energia, com alegria, com felicidade, com amor Se dedicando ao máximo para poder fazer desse Carnaval Um dos Carnavais mais belos, fantásticos, energéticos da história do Carnaval de Belo Horizonte Estamos muito felizes e esperamos ver toda Belo Horizonte lá conosco Compartilhando dessa energia que o Grupo Orwanda fatalmente vai inspirar-se na avenida Bom, é um sonho nosso há muito tempo, a gente já vem com a escola de samba Há muitos anos, no coração, né? Então, esse presente é um sonho realizado, né? Estou muito feliz Estamos agradecidos pelo convite e vamos dar o máximo que podemos aí para a escola sair o mais bonito possível Levanta fogo no vapor da batucada É o fim das caminhões Começou a migração Italiana, essa terra abençoada Tem macarrão e feijoada Levanta fogo no vapor da batucada É o fim das caminhões Começou a migração Italiana, essa terra abençoada Kalina, essa terra abençoada